Jesus, eu tô parecendo um fantasma. Deixa eu vir meio pra trás, eu não sei porquê. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho a luz. Que desgraça! Estava aqui gravando os meus conteúdos para o Instagram. Terminei faz quase uma hora praticamente, faz uns 50 minutinhos. Aí eu tomei banho, dei boa noite pro Gabriel. Falei que eu ia dormir, porque eu tava muito cansada. E realmente eu tô muito cansada, acordei muito cedo. E aí, o que eu pensei? Não sei. Tá tudo aqui comigo. A minha luz tá aqui. Glória! A câmera tá aqui. Por que não trollar o Gabriel antes de dormir de matrugada? São duas e pouquinho da manhã. Ele tá lá no escritório, terminando de fazer as coisinhas pro canal. Que ele sempre gosta de fazer os cronogramas, essas coisas assim de planejamento. E aí, eu vou pegar e vou fingir ser sonâmbula. Primeiro, estava aqui com o meu telefone. No princípio, eu coloquei pra carregar. Sério, duas e pouco da manhã. E eu vou fazer uma trollagem. É só eu mesmo, né? Pra fazer um negócio desse. E é por isso que eu tô falando baixinho. Porque o escritório é do lado. Olha, eu tava aqui pesquisando coisas que sonâmbulos costumam fazer. Eu nunca pesquisei a fundo, né? Toda vez que eu fazer um vídeo relacionado a essas coisas assim, que pessoas fazem. Ou dou problemas assim. Eu pego e pesquiso. Eu não sabia que sonâmbulo abre os olhos. Só que eles costumam abrir os olhos, tipo, meio cansados, assim, sabe? Ficam um olhar meio triste. Essas coisas assim, meio cansado. Eles andam. Eles até comem. Enquanto tá praticando essas atividades de sonambulismo. Falam, tipo, como se estivesse sonhando e falando sozinho. E se você perguntar coisas pra algum deles, eles até te respondem. Vagamente, mas responde. Pode até pular da cama, pensando que tá pulando na piscina, pulando no mar. É, chutam, tipo, achando que tá brincando de bola. Isso aqui são relatos que eu li em vários sites que tem tudo muito parecido. Então eu vou tentar juntar tudo isso que eu pesquisei e unir nesse vídeo. Pra gente ver como que vai ser. Primeiro, não sei se eu vou conseguir sem, sei lá, sem dar risada. Não sei, sei lá. É estranho fazer um negócio desse. Eu já tenho o hábito de falar enquanto eu durmo. Toda vez que eu sonho, eu costumo dar risada. Eu dou, tipo, eu dou gargalhada, gente. É sério. Eu fiz isso umas três vezes com o Gabriel. Ele quase morreu do coração. Teve uma vez que a gente foi cuidar de uma cachorrinha de um amigo nosso, do Cauê, né? Enquanto eles foram viajar, ele foi dormir comigo. Eu gargalhava, tipo, como se eu estivesse achando... Muito engraçado alguma coisa. E aí, ele já fica com medo de se ele falar... Nossa, eu vou te tacar daqui de cima. Sério, morro de medo. E aí, eu vou tentar fazer tudo isso em um vídeo. Eu vi também que dura... Os episódios duram de um a dez minutos. Vou fazer, sei lá, eu acho que é uns... Tentar ficar uns cinco minutos, no mínimo, sem dar risada, tá? Então, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, posso trollar o resto do pessoal aqui em casa, fingindo ser sonâmbula também. Deixa muito, mas muito, muito, muito like aqui embaixo. Sessenta mil, porque ultimamente eu tenho gravado muita coisa pra vocês. Então, vocês façam o favor aí de me incentivar deixando esse like, que é muito importante. Comenta também esse emoji que tá aparecendo aqui na tela. Comenta muito, várias vezes, que eu sempre tô de olho, deixando uma meia aqui nos comentários. Se inscreva no canal também, que estamos com umas seis milhões. E temos dois vídeos por dia, duas e sete horas da noite. Compartilha o vídeo. Eu vou... Bora lá, né? É o que eu tô pensando aqui. Tô com medo de, sei lá, fazer alguma coisa errada. E por favor, gente, não me julguem, tá? Eu nunca vi pessoalmente uma pessoa sonâmbula, então eu vou realmente tentar. Eu pesquisei. É só uma brincadeira. E eu vou ficar esperando ele, que daqui a pouco ele vem dormir. Ali, do lado da cama, eu já vou ficar de pé. Então, eu vou pôr vocês em um outro lugar. E vocês esperam eu voltar. Só vou trocar a câmera. Vou colocar pra lá, pra pegar o momento que ele entrar. E me ver de pé na cama. Meu Deus do céu. O Gabriel é olho que, ó, não vai passar um wi-fi. Jesus, vambora. Pronto, já posicionei vocês. Vou apagar todas as luzes. Ele falou que daqui uma hora e meia, uma hora ele vem deitar. Já foi uma hora. Vou ficar sentada aqui na ponta da cama, comendo chocolate. Ai, gente, mas não sei se eu vou conseguir. Eu quero rir, meu Deus do céu. Vambora, vambora. Misericórdia. Tá acordado ainda, mano? Mas você já foi dormir umas quatro horas atrás já. O que você tá comendo? O que é isso, Taino? Você nem pode comer isso aqui, cara. É que é tudo babado. Você tá bem? Tá passando bem? Amor, Taino, tá bem? Taino, tá tudo bem? Taino, eu vou tomar um banho e eu vou vir dormir. Você tem olho aberto ou você tem olho fechado? Taino, tá tudo bem? Taino, tá tudo bem? É co? É co? O que foi? Mentira, amor. Ei, ei. Vem cá. Vamos dormir aqui. Acabou. Vem dormir aqui, vem. Vem cá. Tainá, vem dormir. Tainá, o que é isso? Tainá, vai machucar, para. Para com isso. Vem cá dormir. Vamo dormir. Vem dormir. Levanta. Vamo dormir, vem. Levanta. Vem. Tá acordada? Tá me toando, Tainá. Na piscina. Tô falando na piscina. Tainá, pare de graça por acorda. Tá dormindo ou tá acordada? Vinde que eu tô nadando. Tá dormindo. O que é isso? Tainá. Tá fazendo graça? Não tá, mano. Tainá. Nossa, mano, eu assustei. Vira aqui, amor. Nossa, olha o meu coração, velho. Pera. Eu tava dormindo já? Tainá. O que é isso? Você tá louco? Você tá louco, Tainá? Para. Mano, deixa eu ver aquele bagulho do filme. Tainá. Ela tá chutando o aparelho, velho. Tainá, para. Para de graça, amor. Que isso, velho? Mano. Tá dormindo? Mano, eu não sei o que eu faço. Eu também não. Credo, velho. Amor. Olha aqui. Calma. Ela começou do nada? Você tava aqui? Não, eu não tava aqui. Eu tava trabalhando. Eu não tava dormindo, então? Mano, e você não sonando, né? Sai fora. Mano, sai fora. Pelo amor de Deus, velho. Sai fora, Tainá. Mano, não. Para de bater a cabeça, amor. Para de graça. Credo, velho. O que eu faço? Ela tá sonando, meu Deus. Não pode acordar ela. Ela tá sonando? Mano, reza. Ela não pode acordar ela, velho. Eu acho que isso aí é só. Você tá sonando. Isso aí não é sonando, velho. Você fala, vamos dormir? Mano, como é que é que no filme ela acordava? Não lembro, velho. Amor, vamos dormir, vem. Vamos dormir, tá? Dormi. Vem. Vem cá. Pior que não pode acordar, eu acho. Sei lá. Não pode. Parece que assusta. Eu nunca vi isso. Eu acho que ela tá sonando, velho. Tem que ser. Tá. Onde que vai? Médico? Psicólogo? Nem tá pelo médico, velho. Psicólogo, né? Psicólogo, velho. Psiquiatra. Olha o psiquiatra do Edith. Vai saber o que tá acontecendo. Acho que é droga mesmo. É, ela tá sonando, velho. Nossa, mas o que sonando faz isso aqui? Sei lá, deu mó medo. Faz isso aí no filme, né, velho? Mano, ela tá sonando. Nossa, deu um chute no toque. Tá, será que pôs de cordão agora? Tá, pôs. Sai, por favor, Edith. Amor, ela tá risada, Edith. Dá? Mas você já fez assim? Nunca aconteceu isso com ela? Não, isso não. Ela tá risada. Ela gargalha a noite. Desse jeito. Nossa, chegou a arrepiar, velho. Nossa, eu trouxe no celular, velho. Filma isso. Tá, acorda. Sua mãe tá louco. Trouxe ela aqui. Eu não tô entendendo. Ai, meu, deu um gelo. Sai, 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 sai. Sai fora, filho. Agora... Isso vai... Agora tá bem. Agora tá bem. Ué. Brincando, amor. Ah, tem nada... Opa! Arrmador de novo da manhã. Vai, faz, vai. Tô brincando. Tô morrendo de sono, velho. Sacanagem, velho. Eu cheguei aqui. Ela tava comendo chocolate, cara. Desse jeito da cama, assim, ó. Nossa, sai fora. Ué, acho que ela quase quebrou a parede ali na cabeçada. Eu tô... E matou do coração. Você tá maluco, velho. Pode dormir, mano. Nossa senhora. Tá na... Você vai fazer brincadeira e vai mais cedo, velho. Perto das três da matina, mano, eu vou dormir hoje, velho. Vai mais cedo. É zombi de sono. Não tá funcionando. Eu não vou dormir agora. Boa noite. Boa noite, cara. Eu acho que eu vou dormir. Tchau. Tá pegando todo mundo. Escorando. A câmera que eu tava gravando, o chaleiro está gravando. Que? A câmera que eu tava gravando, o chaleiro está gravando. Gente, eu tentei... Tentei fazer, mas eu não tava conseguindo. Eu tava querendo ir muito. E eu, tipo... Não tava conseguindo fazer que nem sonâbulo faz. É de sono, cara. Peraí, deixa eu... Pera, calma. Ué. Gente, seguinte. Eu tentei ser uma sonâbula, mas eu descobri que eu não sei fazer isso. Eu juro que eu tentei, mas eu não conseguia. Eu ria e ele ainda foi pedir a ajuda dos meninos. Os meninos não tinham nada a ver. Os meninos estavam lá editando o vídeo dos... Ué. Os vidinhos deles. E aí, ele apareceu com um vídeo daqui. Eu não sabia o que fazer. Eu toquei minha cabeça da parede ficava dando risada. Eu não conseguia, cara. Eu não conseguia mais. Ai, que raiva, cara. Tô morrendo de sono sem falar. Ai, gente. Seguinte. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Vocês já sabem. Eu não preciso nem falar. Dois vídeos por dia. Dois e sete horas. Um beijo. Boa noite. Agora eu vou dormir. Agora eu vou dormir. Tchau. Beijo, gente. Tchau.